Brigadão taxista! Brigadão eitinho do táxi! Valeu então, tchau tchau! Bom moço, chegamos no aeroporto, você tem certeza que essa mudança é necessária Mike? Ah moço, eu tô cansado de andar naquele portal, me dá uma dor de cabeça danada em você Gutin! Ah, me dá também, mas tem que andar de avião, só que eu tô um bocadinho de medo! Ah Gutin, que medo que esse é uma cabeça! O povo que deveria ter medo de ser! Verdade! Bom, mas galera, dessa vez então a gente vai aqui dar um passeio de avião, a gente vai pra qual local mesmo Mike? Que a gente tava decidindo ir mesmo? Ixi moço, o Gutin queria passar algumas férias em Guadalajara no México, porque, sei lá, lá tem vários resorts bem legais, dá pra tomar banho e tudo mais É, então a gente vai pra lá em Guadalajara, e que maneira melhor do que ir pra Guadalajara galera, do que utilizando aviões ao invés do portal Então a gente tem toda aquela experiência na Mike de ir no check-in, despachar a mala, passar um detector de metal, entrar no avião, sentar, ter aqueles 15, 20 horas de voo, pousar Nossa, que preguiça hein! Meio que tá a dor de cabeça do portal, nossa, não tô aguentando mais em É, mas pelo menos aqui a gente vai ter uma experiência nova, então vamo lá Mike, a gente tem vários tipos de companhias aéreas aqui pra escolher pra comprar nossa passagem Tem a azul, a Gol, a TAM Eu tenho uma, sabia não? O que? Você tem uma companhia aérea? Na verdade, o verdadeiro motivo de eu tá aqui né, porque eu tô de dor de cabeça não, eu queria mostrar pra vocês a minha companhia aérea, a Mike Airlines Não, eu não tô falando sério Tô falando sério Aliás, My Cats Só conversar com essa, tá pronto aqui ó E a Jordânia, pode falar aí por mim Não, a Jordânia não Vamo na Avianca, pelo amor deus E a Avianca aqui, não pode não? Não, 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 não E as My Cats ali? Com o meu símbolo aqui ó Ai que droga Então é o Jordânia A gente queria três passagens pra Guadalajara, ok? Olá, bem-vindo ao aeroporto de Mainlandia Para qual destino vocês querem? Nós queremos ir pra Guadalajara Nós três, eu, Mike e o Gutin Então, três passagens, duas pessoas e uma cabeça para Guadalajara Seção e bairro Oi? Sou gente também, sou cabeça não O Gutin é gente também, né? Cabeça não, tem razão, hein? É a Jubis Creus aqui, que tá aqui a atendente, né? Jordânia, não se confundir o nome, a sua atendente Enfim, ela falou aqui ó, sessão embarque ao final do corredor A de sua direita, tem um bom voo Voo com acento, galera, de acordo com a nova regra ortográfica, não tem acento em voo, tá bem? Ei, hein Jordânia, hein? Sinceramente Eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui e pegar Ah, esse aqui é meu O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Eu entrei lá dentro, peguei meu ali, minha foto ali, ó Posso entrar onde eu quiser Meu Deus, essa foto é muito ruim Bom, vambora então Não, a gente agora, Mike, tem que passar pelo detector de metal Ó, aqui ó, peraí, vamos ver se tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa que fala sobre o Guadalajara? Aqui ó, uma Guadalajara, aqui ó Tá atrasado o voo, Mike Então pelo menos A gente pode atrasar um pouco, né? Que não faz diferença, né? Vamos entrar aqui pra ver se, sei lá Pra ver se a gente... Não sei, vamos ficar lá do outro lado, na sala de embarque, é melhor Sim Não sei o problema Tem detector de metal e a gente tá levando na mala, galera Nossa espada chumei e cheirei A gente não pode ir sem as espadas, Mike, sinceramente Ai, moço, mas aí que tal Eu vou tentar Vai que você tem que ser estragado Negócio de aeroporto pode estar estragado, tudo mais Ó Eu vou entrar, hein Vai, entra lá, entra Escondeu? Meu Deus Volta, 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 volta Ok Perdoa, galera, se não foi nada Se não foi nada Moço, vambora aqui Vambora aqui, ok, galera Ok, ó Seguindo a regra do detector de metais Nada que tenha metal a gente passa Ou seja, em nenhum e outros itens que são proibidos Itens como a arma de fogo Espada, que é uma arma considerada E vários outros itens aí Cortantes, objetos cortantes e tudo mais Mike, ferrou A gente vai ter que Não tem como a gente entrar Mike, eu não vou viajar sem uma espada ultimate Espada e cheirei Eu também não, hein, moço A gente tem que dar um jeito de entrar Sem meio que precisar Passar pelo detector de metais A gente entrou pra aqui A gente pode entrar? Ué Ué Ué, vocês não podem passar aqui Apenas funcionários Desculpa, tá bom Fechei a porta Prey, vocês não podem passar aqui Apenas funcionários Mike, as Mike Nets são funcionárias? Sim, elas trabalham aqui no aeroporto Então tem acesso a maioria das partes aqui Você tem acesso a uniforme delas? Eu tenho, por quê? A gente pode botar o uniforme nas Mike Nets Mike Nets, passar pela porta Porque daí a gente é funcionário E daí a gente não passa pelo detector de metal E pode passar com todos os nossos equipamentos Espadas e aquelas máquinas bizarras Que o Gutinho quer que levar Aqueles negócios loucos, sabe? Aqueles Break Nights Aqueles negócios, enfim Minhas bombas? Tô cheio de bombas aqui, hein? Não pode falar bomba no aeroporto, não O Gutinho trouxe um monte de TNT Não sei porquê, mas enfim Vamos vestir os uniformes, moço Vou tentar pegar alguns E aqui parece que o banheiro A gente pode se trocar aqui dentro Ok, então eu vou ficar aqui no banheiro Você vai lá e pega os uniformes Traz pra cá Eu, você e o Gutinho Coloca novo, tá? Vem cá, Gutinho, entra aí Será que o Gutinho precisa? Precisa, né? Acho que não sei, hein? Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Bora se trocar, então Mike, você tem certeza Que isso aqui vai dar certo, moço? Eu tô idiota Olha a minha roupa Eu tô, sei lá, estranho Ah, moço, não sei se vai dar certo Mas é a única coisa a gente pode fazer Pra atravessar Sem perder a nossa espada, moço E nossos equipamentos Nossas máquinas Tudo O Gutinho não conta pra ninguém O Gutinho também não precisa mudar a roupa dele Até porque ele é uma cabeça A galera nem vai, tipo, o quê? Já tirou a foto pra você no Instagram Ah, não, o Gutinho não fez isso, não Nossa ou sua? Ah, eu sei isso Eu tinha que tirar foto minha Pelo amor de Deus Ok, o Gutinho é de boa Eles vão deixar passar O Gutinho é bem inofensivo Ele sempre deixa uma cabeça Lembrando, Mike, que a gente tá fazendo isso Tudo em prol da galera Que comentou nos vídeos Falando que andar de portal Tava já enjoando Tava ficando chato Era sempre a mesma coisa Então vamos de avião Que é pelo menos diferente, né? Sim, vamos lá, moço Mas passa ali Mas de farto Sem que se guardem Oi Oi Com licença, guarda Aí, moço, passando Boa, Mike Nosso embarque, se eu não me engano É no portão 3, hein Deixa eu ver aqui Ainda tá atrasado Enfim, vamos lá Vamos lá, vamos lá Que droga Acho que vocês trocaram de esquina Precisa? A roupa? Precisa, mas aqui não tem um banheiro aqui perto Ai, droga Então vamos assim mesmo Ai, mas que vergonha Tomara que não tenha ninguém conhecido ali Não, não tem ninguém No aeroporto, pô Eu não conheço ninguém É mesmo, no aeroporto É meio difícil Encontrar gente conhecida Ó, então aqui é o lugar aqui de decolagem Portão 3 Ele vai pro portão B A gente tem que ficar no portão 3 Aqui Boa, vamos ver então Olha, Mike As maquinetas estão ali Olha só Olha aqui Tem várias pessoas É, eu conheço essa galera aqui Eu também conheço essa galera aqui, hein Caramba Peraí, esse moleque aqui Enfim, estranho, né Tem esses dois caras aqui Opa, bom dia Não usaram a máscara naquele assalto Foi um erro Estranho? Ahn Boa tarde, senhores Bom, enfim Ahn, vamos ver aqui Tem várias e várias pessoas aqui Peraí, peraí Eu conheço essa mulher aqui? Ué Parece uma versão mulher do Conlon Enfim Vamos ficar esperando aqui Mas quando tiver nosso embarque A gente volta, né Sim, sim, sim Senhoras e senhores Daremos início ao embarque Do voo 3015 Com destino a Guadalajara Pela Mike Airlines Por favor, peço que todos vocês Encaminhem-se ao portão de número 3 Para podermos dar início ao embarque Na primeira fila Pessoas com os cartões Platino Esmeralda Chumei Premium Chumei Gold Chumei Esmeralda Chumei Esmeralda duas vezes E Carla Golden Por favor, permaneçam na fila à direita Pessoas com a poltrona Pessoas com a poltrona De número 22 Bora Meu Deus Peraí Não, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É, gente Sai daqui, louco As maquinas estão fazendo cosplay de Peck Mike Que impressão minha? Olha, Conlon Você não conta isso para ninguém, ok? Por que você tem que aguardar uma rara junto com a gente? Fazer uma viagem, né? Comer uns tacos lá Muito bom Você não conta para ninguém, por favor, pelo amor de Deus Tá? O pessoal não tem o caso, hein? O pessoal não tem o caso Eu vou contar para todo mundo E aí, Colombão Saudades E aí, Coutinho Bom? Bom Vamos embora então, galera Vamos lá então Vamos já Embarcar na nossa aventura Vocês estão prontos? A gente vai entrar Eu não prego Vamos explicar para o Colo Colo, a gente não queria perder nossas espadas Então a gente meio que vestiu de my cats Que são os funcionários da minha companhia aérea Para disfarçar e poder entrar Sem passar no deitores ornamentais Ô, Mike Da mesma forma que vocês Tentaram entrar aqui com a espada Eu tenho meus contatos Entrei com isso aqui, ó Isso, entrou com o machado também O machado, hein? Ele não precisou trocar de roupa, hein, Mike Você é bom com seus contatos Mas enfim, moça, desculpe Que a gente vai ter que Podemos ir? Obrigado por escolher Mike Airlines Como sua companhia aérea Eu não escolhi Eu fui obrigado Mas enfim, vambora Vambora, hein Aqui, aqui tá meu ticket, moça E o que você tem que ter? Olá, o voo de vocês será um Boeing 767-400 Obrigado Olha, caramba, vai que já voarem um Boeing 767 Caramba, tá? Outra rolação, hein? Né, muita coisa, hein, Colo Vamos lá, então Vamos lá, Gutim Olha que da hora aqui Gato, tô com medo Olha o capitão ali Você consegue ver o capitão ali? Olha aí Ali, como? Os dois, o capitão e o copiloto Sim Rapaz Vamos lá, então, hein Moça, eu tenho medo Eu tenho medo da minha hora aqui Eu fiz a barriga onde eu colo, hein Eu também tenho E eu tô muito medo Se eu quero não Body, go, flick O time vem logo Vamos lá Olha que da hora aqui Mike, tem um bar Pra gente poder pegar, sei lá Um chips e... Tá com a Coca-Cola e tal O número da poltrona Não Não E aí, galera Bom? Jorjão O que você tá fazendo aqui? Ué Que que é esse cara aqui? Que que é esse aqui? Que que é esse toquinho aqui? É seu fi, Jorjão? É, ué Tem um fi também? Ah não Esse homem tá aqui também? Não tem um fi, Marlão Galera, o Jorjão tem voz, hein Parece com a do Gutin Afinado Até a cara aparece É igualzinho Esse aqui é o Jorjão Esse aqui é o Jorjão Esse aqui é o Jorjão, Mike Só o Jorjão Parece, foi tão, hein Ah, já, mas enfim Acho que é o braço do Jorjão Não, tá uma loucura Tá uma loucura Vamos então sentar Esperar o avião lotar aqui Daí a gente decora Caramba, que loucura O Jorjão O back bag Tirando aqui O que é o Jorjão aqui Não vai subir não, hein O Gutin, o que tá acontecendo aí? Esse é o homem que vai Me atiçando aqui Se eu ficar ali com o Gutin Vai ficar calmo Vai lá, Gutin E aí, Gutin, bom? Vamos esperar então Decolar Ai, galera Agora a gente tem que ouvir Essas mensagens de avisos Antes do avião decolar Que todo mundo já ouviu Centenas de vezes Mas tem que sempre falar, né Pois é, hein Podia ter uma opção Pra marcar que eu já ouvi Que eu não ouvi mais, não Bom, Gutin tá doido aqui Gutin, tá quase não tá O plano piloto Nossa senhora Ah, isso aí não anda logo Com pressa Não, é complicável Ficou falando de microfone De fone de ouvido De celular Que tem que desligar Doante o voo E tal Todo mundo sabe disso Nossa, é demais Nossa Peraí Agora em inglês? Não, não, não Em inglês não Em inglês não Eu tô tentando imaginar Como é que você viu Mas subir com o Jorzão Ali na traseira Eu também Ai meu Deus do céu Acho que é por isso que galera Só vou levantar a capitão Desculpa o piloto É por isso que a parte de trás Não tem ninguém Pra balancear Vambora Verdade, hein Fica aí, ó Já que tá livre Vou ficar aí É, boa Bom galera Chegamos em Guadalajara A gente teve que dar um corte E aconteceu o seguinte A briga do Gotinho Com o Jorzão Ficou tão intensa Que o Gotinho e o Jorzão Foram expulsos Do avião Que eu não sei como Que o Mike conseguiu Fazer a gente ser expulso Da própria companhia aérea Mas como que isso é possível? Não, você vê como o cara Domina a própria empresa Então, né galera Eu posso ser dono Mas isso não quer dizer Que eu mando Tá bom, faz sentido E agora a gente teve que vir Com esse avião Aqui em Guadalajara E a gente não teve nem tempo De trocar a droga Nossa roupa Então a gente tá com essa peruca Faz horas Entendeu? Porque a gente não podia Como estragar o disfarço No meio do negócio Se não, todo mundo ia perceber E a gente ia ser preso Do Gotinho Do Gotinho, né? Sempre, né? O Gotinho fica caçando Confusão com o Jorzão Acho que isso vai dar briga Ainda é muito, nossa Ah, que é o que é o saco Então tá, mano Mas enfim, galera Vamos aproveitar aqui Em Guadalajara Uma cidade bem legal Bem bonita Se você gostou do vídeo Deixe aí em favorito E a gente se vê No próximo desafio Dessa vez vamos de portal Pelo amor de Deus Que não tenha complicação Nossa, hein? De avião é metente assim, galera Demais, hein? Nossa, muito Então é isso, galera Tchau 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 Tchau